Galera, é o seguinte, vocês já devem estar sabendo aí que o Harrison Ford é o novo general Tadeus Thunderbolt Ross, né? O ator já deu entrevista, o ator já teve fotos tiradas nos sets de gravação com a roupa toda rasgada. Ele é justamente aquele cara que a gente viu em vários filmes da Marvel, impondo até mesmo o Acordo de Sokovia num filme de Capitão América Guerra Civil. É esse cara que acabou dividindo os Vingadores, na verdade, quando impôs eles a serem registrados pelo governo. Só que além disso, você também sabe que general Tadeus Thunderbolt Ross, nos quadrinhos, ele se torna o Hulk Vermelho, um dos vilões e anti-heróis mais boado que existe nos quadrinhos. Nesse vídeo aqui, eu resolvi trazer uma teoria que eu acabei criando de como o general Tadeus Thunderbolt Ross vai acabar se transformando no Hulk Vermelho. Essa teoria aqui eu pensei bastante, tá muito bem feita, não é das minhas teorias viajadas, tipo o Mercúrio em Guerra Infinita só porque tinha uma luz azul passando por ali. Essa aqui é uma teoria que eu criei, que conecta com muitas cenas que já aconteceram em filmes e produções passadas, e que conecta muitos plots que ainda não tiveram uma continuação a partir de agora no MCU, que a gente não viu uma continuidade em plots em séries e filmes que já aconteceu antes. Obviamente, a partir de um ponto aí, de uma informação que saiu de um dos insiders que mais acertam, aí segundo uma lista que saiu no Reddit, aonde eles avaliaram todas as informações e todas as scoops e rumores que os insiders acabaram lançando, e esse aqui é um dos insiders que está acreditado como bastante confiável e que acerta mais do que a metade do que acaba falando. Então ó, dá pra botar fé que talvez isso aqui aconteça, Mas lembrando, é tudo uma teoria minha em cima de um rumor, com um pontapé em cima de um rumor na real, que pode ou não estar acontecendo. Porém, essa teoria aqui, na minha cabeça, faz total sentido e é bem provável que isso aqui aconteça em Capitão América 4. É por isso que hoje estou apresentando ao Congresso para uma autorização de emergência, uma lei que designa todas as espécies nascidas em outro mundo como inimigas. Você pode até achar aí que a Myra fez muitas produções ultimamente e que algumas delas não tem continuação e funcionam ali somente elas, ou como Cavaleiro da Lua, Lobisomem na Meia-Noite, até mesmo Eternos, e outras produções que tiveram ali plots que ficaram assim, pô, agora a gente vai ver essa continuidade. E no fim, é não, até agora não teve uma continuidade e não aconteceu nada até agora. Eu acho que Capitão América 4 vai ser justamente o filme que vai consolidar muitos plots de produções passadas da Marvel, tudo voltado para um filme só e, cara, até que faz sentido. Essa semana saiu uma informação muito interessante sobre Capitão América 4. O Insider postou apenas uma foto com a hashtag Capitão América 4 e isso aqui me fez pensar, pensar, lembrar de várias cenas que já aconteceram até chegar nesse resultado. A origem da transformação do Hulk vermelho. E não só isso, essa minha teoria aqui também explica como o líder vai funcionar em Capitão América 4, assim também como outras coisas que já estão confirmadas nesse filme e com diversas fotos dos setes vazados de Capitão América 4. Se liga só, a foto é um desenho explicativo de um ataque cardíaco, né? Isso me lembra a cena do genealatodeus Thunderbolt Ross conversando com os Vingadores sobre o Acordo de Sokovia. Diga-me, Capitão, você sabe onde o Thor e o Banner estão agora? Se eu perdesse duas bombas atômicas, pode apostar que haveria consequência. Ele disse que a sua vida mudou bastante depois que ele teve que fazer três pontes de safena no seu coração, que é basicamente, né, um tubo ali pra ligar a artéria até o coração pro sangue chegar no coração e bombardear tudo bonitinho. Há cinco anos eu tive um infarto e caí bem no meio de uma partida de golfe. Às 13 horas de cirurgia e três pontes de safena, eu descobri o que 40 anos do exército nunca me ensinaram. Perspectiva. Ele disse que a sua perspectiva de ver o mundo acabou mudando, mas aí eu fiquei pensando, já que a pessoa postou ali o ataque cardíaco e tudo mais, fiquei pensando aqui, E se o General Todeus Thunderbolt Ross ter outro ataque cardíaco em Capitão América 4, isso aqui ligar diretamente pra Hulk Vermelho? Calma lá que eu vou explicar melhor, ele não vai ser só um ataque cardíaco e aí virei o Hulk Vermelho, não é isso. General Todeus Thunderbolt Ross está no universo Marvel desde o primeiro filme do MCU, desde o incrível Hulk do Edward Norton. Lá nesse filme, o cara caça o Hulk, caça o Abominável, caça a Viúva Negra depois de Guerra Civil, ele caça os Vingadores, ele tá o tempo inteiro querendo caçar as pessoas. Ele não é do lado do bom e nem do lado do mal, ele é simplesmente do lado do governo e do lado dele. Ele quer se dar bem nas paradas. Tanto é que o Emil Blansky está preso há muito tempo já no MCU, desde lá do primeiro filme até agora. Significa que o General Todeus Thunderbolt Ross podia estar fazendo experimentos com o sangue do Emil Blansky há muito e muito tempo já, que na verdade é o sangue do Hulk, querendo ou não. Agora, com o final de invasão secreta, deixando todo o governo americano em estado de alerta, em estado de guerra, muito provavelmente o presidente Richardson pode deixar ali um aval, uma carta branca, pra que o General Todeus Thunderbolt Ross possa fazer qualquer experimento, pra que ele possa fazer qualquer coisa que possa aprimorar o exército dos Estados Unidos pra combater essa invasão de alienígenas, digamos assim. E tudo isso aqui através de simplesmente quem? Do líder. O cientista, que o próprio General Todeus Thunderbolt Ross tem acesso e muito provavelmente o cara está preso trabalhando secretamente pro Thunderbolt Ross todo esse tempo, já que ele foi capturado lá em um incrível Hulk 1. Então o cara pode estar com o poder do Hulk no cérebro, que deixa ele super inteligente, trabalhando ao mesmo tempo para o General Todeus Thunderbolt Ross, que vai ter carta branca pra fazer o que ele quiser em Capitão América 4. E já que o presidente dos Estados Unidos quer que tenha super soldados e super equipes e tudo mais, muito provavelmente vai ser o líder, o responsável por criar a sociedade da serpente, que está confirmada em Capitão América 4 e que a gente já viu nos sets de gravação, o próprio Sam Wilson lutando com essa galera. Os rumores é que essa sociedade da serpente vão ser super humanos alterados biotecnicamente. Como é que é? Eles vão ter prótases bioorgânicas, tecnologia orgânica dentro do corpo dessa galera. Eu acredito que quem vai fazer isso aqui vai ser, na verdade, o líder, o Senhor Azul. Aquele cientista lá que a gente viu no primeiro filme do Hulk. Tá certo que a sociedade da serpente vai ser aquele grupo ali de vilões que muito provavelmente o Sam Wilson vai derrotar com o poder do seu peido, que vai derrotar logo no começo do filme. Então essa galera aqui não é o plot original e o mais importante do filme de Capitão América 4. O que me leva a pensar o seguinte, nos sets de gravação a gente viu fotos ali de um funeral, beleza? O que que pode estar acontecendo? Nesse funeral a gente viu até mesmo a filha do general Tadeus Thunderbolt Ross. E como os Estados Unidos estão em um estado de guerra, com outros países até mesmo, como Wakanda, Talocon e provavelmente outros países ainda mais alienígenas agora, Talvez o presidente Ritson possa sofrer um atentado. Exatamente. O presidente Ritson vai acabar morrendo e o general Tadeus Thunderbolt Ross, que pode estar ali junto no comboio, pode acabar gravemente ferido. Indo parar no coma no hospital, ter um ataque cardíaco e a única forma de salvar o cara é simplesmente o líder fazer uma transfusão de sangue de um super soldado, de um sangue que ele tá trabalhando há muito e muito tempo, pra ser até mesmo muito mais poderoso do que o próprio Hulk. Eu tô dizendo aqui o sangue do Hulk vermelho. E vai ter o funeral, o cara vai ter dado como morto, porque o coração dele não vai ter uma reação ali na hora. O corpo dele não vai fazer toda a química e alteração no DNA logo de cara. Ele vai ser considerado morto, vai ter o seu velório, a sua filha vai lá, vai tá todo mundo chorando, porque o cara acabou morrendo. Obviamente que depois o cara muito certamente pode acabar sendo ressuscitado, acordando ali depois, voltando à vida. E obviamente isso aqui vai mudar a perspectiva que ele tem sobre o mundo, se tornando o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa muito mais cruel. Vai sair na mídia o cara lá, sendo ressuscitado e pá, se tornando um Hulk vermelho, um ultra super soldado, falando que vai proteger os Estados Unidos de qualquer coisa, iniciando ali um discurso muito mais inflamatório, com ódio e tudo mais. Todo mundo vai botar esse cara como presidente, ainda numa mesma época muito mais aterrorizante dentro do MCU. Cara, isso aqui é só uma teoria minha, com base em apenas um rumor pontapé inicial, de como eu imagino que pode ser a origem do Hulk vermelho. Eu acho que isso aqui, cara, pode tá muito certo que possa acontecer, mas tem aquela chance de eu simplesmente errar feio e errar rude. No fim, é só uma teoria minha. Fala aí o que você achou. Até o próximo vídeo e... Tic-ticá!